Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 16 versículo 13 a 23 Naquele tempo Jesus foi a região de Cesareia de Felipe e ali perguntou aos seus discípulos Quem diz os homens ser o filho do homem? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias Outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias, o filho do Deus vivo Respondendo, Jesus lhe disse Feliz és tu, Simão, filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso Mas o meu Pai que está no céu Por isso eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra construirei a minha igreja E o poder do inferno nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus Jesus então ordenou aos discípulos Que não dissesse a ninguém que ele era o Messias Jesus começou a mostrar aos seus discípulos Que devia ir a Jerusalém Sofrer muito da parte dos anciãos Do sumo sacerdote dos mestres da lei E que devia ser morto recitar no terceiro dia Então Pedro tomou Jesus à parte E começou a repreendê-lo dizendo Deus não permita tal coisa, Senhor Que isso nunca te aconteça Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse Vai para longe, Satanás Tu és para mim uma pedra de tropeço Porque não pensas as coisas de Deus Mas sim as coisas dos homens Esta é a palavra da salvação Meu prezado, minha prezada A gente é importante saber com quem a gente está falando Conhecer bem a pessoa Porque às vezes você poderia ter um problema sério Você pode ter um problema sério Quando você age de tal maneira Com uma pessoa E quando você for perceber Esta pessoa, você mexeu com a pessoa errada Não era essa pessoa Não podia ter feito isso Melhor se tivesse, olha, ficado calmo Um proprietário de um imóvel Desejava muito investir no mesmo Porém, por uma porção de questões burocráticas Ele estava impossibilitado E os anos iam se passando E nada se resolvia O hobby desse senhor era pescar Há anos que ele e um colega seu Viajavam juntos para fazer grandes pescarias Numa dessas aconteceu de ele contar Para o seu colega pescador O drama burocrático de um seu imóvel E esse colega disse Mas por que você não me disse Não me expôs o seu problema antes Pois eu trabalho com essas questões Eu vejo isso para você E o proprietário disse que não pediu a ajuda dele Porque na verdade não o conhecia Realmente aquele colega pescador Naquela semana mesmo Desfez o nó burocrático do imóvel E assim o proprietário realizou seus sonhos Porém ele passou a conhecer um pouco mais O seu colega de pescaria Depois que como poderíamos dizer Humilhou-se Se abriu Contando a sua dor E o seu sofrimento Então Jesus lhes perguntou E vós Quem dizeis que eu sou? Essa pergunta que Jesus faz Aos seus apóstolos Discípulos E faz para você E faz para mim Às vezes nós não sabemos Quem é Jesus Não é isto? Pode acontecer também Com você De estar precisando De Jesus Cristo Ele sempre ao seu lado De estar andando com você Falando com você Vivendo com você E você não sabe E não acredita Naquilo que ele pode fazer por você Tem gente que sabe tudo De um time Que torce Sabe tudo de um carro Que gosta Sabe tudo da sua banda preferida Da sua música predileta Mas pouco sabe do Senhor Jesus Tem aquele que se preocupa Com o que vão pensar Dele Se for a igreja A um terço Ou se orar Porém Quando está Em apuro Ele procura A procura dele É Jesus Cristo O documento De aparecida Diz que Conhecer a Jesus É o melhor presente Que qualquer pessoa Pode receber Tê-lo encontrado Foi o melhor Que ocorreu Em nossas vidas E fazê-lo conhecido Com nossa palavra E obras É a nossa alegria Quem conhece O Senhor Jesus Sabe que não há Outro caminho A não ser Ele Jesus está Perguntando Para você E está perguntando Para mim Quem sou eu Quem sou eu Quem é Jesus Para você Quem é Jesus Para o Padre Pedrinho Quem é Jesus Para nós Essa é a pergunta Que fica hoje Louvado seja O nome do Senhor Jesus A igreja O Senhor Jesus A igreja Obrigado.